Oração Santo Afonso Maria de Ligório Ó Santo Afonso Maria de Ligório, Bispo e Doutor da Igreja, tua vida foi um espelho de virtude e santidade. Advogado dos pobres e consolador dos aflitos, inspiraste a muitos na busca pela justiça e pela paz em meio às adversidades da vida. Em tua humildade e amor pela Virgem Maria, encontramos um modelo altíssimo de devoção. Amém.